Aô, meu povo! Aê, Feliz Páscoa! Feliz Páscoa com o povo! Menino, olha o aviãozinho, tô escutando o barulho, é um avião, achei que era um barco. Menino, esse avião, ele pousa sempre aqui no barco, acho que o povo, sei lá, faz aula ou só passeia, não sei. Ele fica direto aí, subindo e descendo. Tamo ao vivo neste domingo de Páscoa, menino, pra poder trazer pra vocês aí os updates da obra, né? Não é? Enfim, instalaram a nossa porta da frente, nós vamos mostrar pra vocês. Boa! E aí eu quero a ajuda de vocês também, quem conhece desse tipo de porta, pra ajudar a gente, pra dizer se... Porque a gente tem alguns concerns aí sobre a porta. Alguns detalhes. Alguns detalhezinhos da porta, mas é isso. Então vem chegando, vai deixando seu like, já vai comentando, compartilhando. Nós estamos construindo uma casa aqui no centro da Flórida e a gente tá mostrando tudo pra vocês desde que iniciou. Vai fazer dois anos em maio, hein? Pois é, já tá aí, hein? Dois anos em maio vai fazer. E eles disseram, né? Desta segunda vez que eles iam entregar pra gente a casa dia 21 agora de abril. E aí a gente vai mostrar pra vocês o que eles fizeram desde a semana passada, né? Sim. Pra ver se vai, eles vão conseguir, né? Entregar essa casa no dia 21 de abril. A casa era pra ter sido entregue em novembro do ano passado, que eram 18 meses de construção, não conseguiram. E aí, desde então, eles estão aí enrolando cada vez mais a gente. Deram essa data do dia 21, mas pelo que vocês podem ver, né? Pois é. Infelizmente, eles não vão entregar. É, nós vamos passar lá e mostrar o que foi feito. Mas vamos começar primeiro aqui da driveway, que semana passada eu tava muito puta da minha vida, né? Porque o construtor, o dono da companhia, ele me prometeu uma coisa. Tinha um projeto de uma driveway. E como eu disse pra vocês, só pra contextualizar e lembrar, eles não foram capazes em 18 meses de levar o projeto na prefeitura pra aprovar o projeto. Pois é. E aí, descobriram do dia pra noite que não podia fazer e aí agora eles não têm mais tempo, né? Porque senão vai demorar mais ainda dentro do tempo que eles já demoraram pra entregar a casa. Então, o inspetor falou que o máximo que você pode fazer, assim ó, de largura, é 36 pés. Só que a gente chegou aqui e eles tinham feito de 25, vocês lembram? E a inspeção tava marcada pro outro dia, daquela última live que a gente fez. E aí, eu já tinha escrito pra eles que era pra cancelar, porque eu não queria uma de 25, se o máximo era 36, tinha que ser pelo menos de 36, já que você não é capaz de me entregar aquilo que você me prometeu. Que era uma de 49. De 49, me entregue o que você pode pelo menos, né? O melhor de você, que é sempre muito difícil essa pessoa entregar o melhor dela. Mas, depois de tanto grito, de tanto mandar e-mail, de fazer live, eles fizeram aqui de 36. Não me mandaram o projeto pra eu aprovar, tá? Só fizeram. Mas fizeram de 36, a gente mediu ali. E aí, eles marcaram a inspeção, também não me avisaram, mas é que a gente tem o link da prefeitura, então eu sempre tô lá olhando. É, fica fácil, né? É, e aí eles marcaram a inspeção e passou na inspeção, no fim agora dessa semana. Então, agora vai ser assim. O 36, que a gente fala, é daquela ponta até aquela ponta. É, até essa outra aqui, ó. É, era pra ser, gente, de 49.9. É, na verdade, tem um pedacinho aqui, ó. Acho que dá até pra gente mostrar aqui pra eles, ó. Tá vendo onde tá aquela madeirinha ali, gente? Jogada ali no chão? Então, ali, se você puxar o restante ali, daria 49 e ficaria numa linha reta, né? Pra você poder entrar aqui. E ela ia até aquele cantão ali, né? Porque, só pra contextualizar de novo, quem projetou essa entrada foi o dono da construtora, então essa driveway tinha que ser larga pra poder você vir de lá e fazer esse movimento pra entrar nesse ângulo aqui. Então, por isso, porque, assim, se fosse pra evitar problema, eu tinha feito a entrada normalzinha, reta aqui, tinha colocado o muro ali e feito essa entrada reta. Igual a dos vizinhos pra lá, né? Né? Mas ele veio com essa ideia mirabolante, maravilhosa, há quase dois anos, e a gente comprou a ideia. E ele não entregou pra variar, né? Mas é isso, pelo menos nós vamos ter a de 36, depois quando eu tiver essa pessoa longe da minha vida, eu faço o que eu quiser ali na minha driveway, né? Exato. Mas ele tem que entregar, se não vai entregar o que me prometeu, pelo menos o que tá dentro aí das regras, né? Pois é. É isso. Então, aqui, ó, gente, não fizeram nada ainda, né? Não, aqui tá do mesmo jeito. Então, faz meses que tá assim. Já era suposto, já tá pronto. Na verdade, faz meses, faz o quê? Um mês, dois meses já que eles estão pra fazer isso aí. Sim. E atrasou por incompetência de novo, né? Pois é, tá tudo do mesmo jeito aí. Inclusive, o que atolou de carro aqui, hein? É. Olha só. Então, gente, assim, tá do jeito que tá e eles me disseram que eles iam entregar no dia 21 de abril. Isso porque a gente falou que a gente ia acabar falando o nome deles, né? E aí eles me deram essa data, porque eles não queriam me dar a data. Eles acham que a minha vida está à disposição. É. Está à disposição deles. E não é bem assim. Então, eles não vão conseguir entregar até o dia 21 de abril, a não ser que ele tenha um coelhinho na cartola dele. É uma mágica que eles fazem. Pois é, uma das coisas que eles fizeram foi tampar esses buracos aí, tá vendo, gente? É, da semana passada pra essa, lembra que aqui tinha uma estrutura de madeira que era pra sustentar o telhadinho? Então, quando eles tiraram, ficou um buraco. Um buraco, aí teve que refazer. Então, os meninos vieram pra tapar esse buraco e depois tem que pintar de novo, né? Sim. Então, essa semana eles vieram, fizeram esses reparos. Isso aqui tá marcado faz meses também. Ninguém veio arrumar isso. Olha o avião de novo. Ninguém veio arrumar isso aqui. E aí, gente, a gente tem a porta da frente, olha. Pois é, demorou, hein? Ô, portinha demorada, né? Essa porta era pra estar aqui faz o quê? Um ano? É. Porque a gente ficou oito meses parado, voltou em maio do ano passado. Sim. Vai fazer um ano que a gente voltou com essa construção em maio. Exato. E vai fazer dois anos desde o início em maio. Exatamente. Pra você ver, né? E aí, essa é a porta da frente, que nem eu tinha falado pra vocês, né? Que ela segue mais ou menos aí os vidros fixos. Só que um detalhe é que essa porta é feita de ferro. As esquadrias dos vidros são de alumínio. Então, eu achei que ia ser uma porta um pouco mais... Bem mais acabada, né? Melhor acabada. Porque se você olha de longe, ela é bonita. Mas aí você começa a reparar e você percebe que, assim, eu vejo muitos problemas nela. Solda, né? Mas por isso que eu falei pra vocês, eu não entendo de... Quem manja de porta de ferro aí, podia dar um toque pra nós. Eu não entendo de craftsmanship, eu não entendo de mão de obra de porta de ferro, né? Então, eu não sei de verdade, tô sendo honesta. Mas olhando assim, você percebe que ela tá bem torta, que tá bem, sabe? Pois é, tem umas linhas assim que não parece muito... Não sei se é meu óculos que tá distorcendo. Então, assim, de longe ela é bonita. De perto eu percebo que, assim, podia estar... Acredito eu, né, gente? Quem trabalha aí com porta de ferro... Você está focando aqui? Pode me dizer se é assim mesmo, esse acabamento meio rough, meio... Rústico, né? Rústico. Tá vendo aí, gente? Né, às vezes pode ser que seja, né? Meio rústico, tá vendo aqui, ó, as soldas aqui, ó, meio... Meio rústico mesmo, ó, o canto e tal. É isso. Então... Mas de longe, passa. Pois é. Eu vou lá dentro pra poder abrir, tu vai querer ir comigo? Tá aberta, não? Acho que a gente trancou. Não, tá trancado. Eu vou abrir. Fala pra eles que começou lá, nós vamos mostrar. E depois aqui vai ser o mesmo, a mostra, a mostra é isso. Ah, sim, esse piso aqui, esse porcelanato aqui, gente, vai ser colocado aqui tudo. E aí, nessa parede aqui inteirinha, até lá em cima. Saca? Aí agora falta só, ó, o eletricista já veio. Semana passada aí, ficou faltando só arrancar essa tomada daqui, porque a gente não quer essa tomada aqui, a gente já tinha falado, isso aqui tem que ficar fechado junto com esse trem aqui, porque a tomada é lá no canto mesmo. Tá vendo? O projeto, ela tava lá. Mas é isso. Olha lá. Primeira vez que a gente vai entrar pela porta da frente, hein? É uma porta pesada, obviamente, porque ela é de ferro, né? Essa parte aqui não tá abrindo. Sim. Aqui ele até... Uma outra coisa que, assim, de ferro, o problema é que a pintura dela não é feita igual, né, de alumínio, né? Ou é, não sei. Alumínio, eu sei que a pintura é eletrostática, isso aqui eu não sei como é que funciona, não. Então ela já tá toda descascando, tá vendo? É, mas isso aqui, ó, ela abre aqui em cima e abre aqui embaixo pra poder abrir essa porta, mas a gente tentou e não tá abrindo, acho que eles vão ter que vir ajustar alguma coisa, mas as duas portas abrem. Sim. Que a gente queria um double door, né? É. Aí aqui, ó, na parte de... Então reparem, essa é a parte de fora, tá vendo? Que é assim, retinho. É meio torta, mas pode ser que seja assim mesmo, não sei. E aqui é a parte de dentro, obviamente depois a gente vai trocar essa fechadura, né? Mas a parte de dentro ela tem esse outro detalhe. E uma outra coisa que eu não sei se é normal, né, é que tá vendo que aqui de dentro você vê... Preciso vir pra cá por causa do ângulo aqui, porque acho que eu não vou conseguir mostrar pra eles. De dentro você... Tem muita luz lá fora. Você vê essa parte que é a parte de fora? Agora acho que deu. Então, assim, pode ser que seja normal, por isso que eu falei pra vocês, eu preciso da ajuda de vocês, aí pessoal que trabalha com porta. de ferro. Não sei. Na minha ignorância, aqui até, ó, já veio batida, tá vendo? Eles vão ter que depois dar uma... É, nem sei como é que funciona isso aqui também, não. É. Mas é isso. Deixa eu ver se dá pra focar tudo. E tô ansiosa também. Acho que agora focou, né, gente? Ou não. Tá, não tá focando muito bem, não, mas tudo bem. Deixa eu dar uma ré. Tá. É que tem uma escada aqui. Então, por isso que eu preciso vir por aqui. Um andame, uma escada. Eu tô ansiosa, inclusive... Porque, assim, ó, se a gente for ver a parte de alumínio, né, você vê a diferença, né? O que é reto é reto, né? Sim. O que é canto é canto, né? É, é meio vivo. No ferro, os cantos parecem... Mas é isso, acho que é o tal do material, né? Não sei. Também não. Mas o alumínio é mais... Mas o alumínio é mais... Bom, você que manja disso aí, pode mandar e-mail lá pra construir no contato de selo pra gente. É, você que entende disso, por favor. Por gentileza. Bom, aqui, ó, eles montaram um andame pro rapaz instalar o porcelanato. É o mesmo porcelanato que a gente mandou instalar naquela parede da escada. Isso. Que é imitando o concreto, né? E ele começou... Gente, uma das poucas coisas, assim, que a gente deixa tranquilo nessa casa, de mão de obra, é o rapaz que instala os revestimentos. A gente teve um colega nosso que veio aqui, que constrói casa, foi a única coisa que ele elogiou. Pois é. De acabamento foi o revestimento. O jeito, né, de instalar. Porque aqui o povo instala bem cagado, viu? Não é? E ele... Foi a única coisa que ele elogiou na casa, foi o revestimento. Que bom, né? Deu ruim aí? Não sei, apitou aqui alguma coisa. Deu um barulho, né? É. Então, aí vai até em cima, né? Era pra ele já ter terminado essa parte daqui, só que aí não deu pra terminar. E esse mesmo revestimento vai lá fora. Sim. Acho que o meu estético ficou bobão. Ficou bobo? É, lembra que ele fazia isso daí? De vez em quando? Mas aí não ia. Tá bobilha? Não, não. Não, não. Acho que esse fio aqui que tá segurando ele. Pronto. Ah, ok. Deixa eu ver na minha listinha o que que falta. Deixa eu ficar pra cá. Aqui dentro da semana passada pra essa semana, né? Eles vieram instalar uma, duas, três, quatro, quatro peças do quartzo. Pois é, só aqui na cozinha são três, né? É, quatro peças. Tem aquelas lá de trás, ó, gente? Que é dividida em três, ó. É. Isso aqui é uma peça, outra peça e outra peça. Aqui não dá pra ver porque a parede aqui é branca e ele também é branco sem veio, né? É, e eles cortaram aqui pro cooktop. Então eles vieram instalar essas peças que já estavam na garagem. É, e eu quando vi o rapaz do countertop, falei, agora eles vão terminar de instalar tudo, né? Pergunta. É, pela câmera não. Não, infelizmente, não entendo porque eles não trazem tudo, não entendo porque a demora de cortar um countertop, não entendo. Finalizar os gabinetes? É, de verdade eu não entendo porque isso foi algo que começou lá em dezembro, né? Que eles começaram a instalar os gabinetes e essa pedra. E de verdade não entendo pra que tanta demora. By the way, eu tava olhando na minha listinha e eu achei que esses gabinetes, lembra que eu falei pra você que a gente não escolheu os gabinetes mais caros? Sim. Mas na minha listinha tá escrito que esse é level 3 de gabinete. Pois é, eu também já vou procurar saber sobre isso já com quem faz gabinete. É, e eu achando que esse era o level tipo 1, que é o gabinete mais cagado. Não, a gente pagou pelo level 3 de gabinete. A gente precisa ver isso, né? Pois é, depois do 3 só tem o quê? Tem 4 e 5 e acabou? Não sei, não sei, não sei, de verdade eu não sei. Mas eu vou procurar saber isso essa semana. Tá escrito na listinha. Uma mensagem já pra uma pessoa. Interessante. Aí, foi isso aqui. Eles instalaram isso aqui e vieram só pra isso. Acho que pra não dizer que não vieram, né? E aqui não instalaram nada. O porquê? Não sei, porque isso aqui já tá pronto. Os gabinetes daqui já tá prontos pra se instalar. A pia também, nós já comprando? A pia também. Não sei porquê eles não vêm instalar isso aqui. E aqui, na lavanderia... Inclusive aqui também falta um monte de prateleira aqui dentro. Ah, sim. Esse pantry, essa dispensa, porque aqui é a nossa dispensa, né? A dispensa aqui toda é de prateleiras brancas. Até agora, não. Lembrando que já foi pago, né? É. Na última parcela aqui, eles me ameaçaram que se eu não pagasse, eles iam parar a obra. Tudo foi pago na última parcela. Então, aqui, eles instalaram essa parte. Essa pia deu um trabalheira, né? Porque primeiro tava pra cá, aí depois teve que mudar pra cá. Mesmo assim, ficou torto ali. Eu não sei se pode dar algum problema. Também não sou... Ah, o encanamento, né? É. Também não sou encanadora, né? Mas é isso que mudaram isso, né? Podia ter colocado no centro já, né? Podia ter colocado no lugar certo. Não sei se pode dar algum problema, espero que não. Pois é. Né? E aqui, acabou ficando, olha aí pra você ver, uma tomada aqui no meio da... Torneira. Da torneira. Então, não sei se vocês vão mudar pra cá. Alguma coisa. Ou vai mudar pra lá. Acho que teria que ser pro lado de cá. Pro lado de cá, não sei. Eu acredito que sim, né? Acho que melhor, né? Porque... É. Vou botar um fio aqui, vai molhar, anyway. Não, e detalhe, esses interruptores aí não tem nem aquele breakzinho, sabe? Sei. De como cai água. Nem nos banheiros ali em cima também não tem naqueles perto da pia. Na minha casa de aluguel tem vários. Então, é isso aí. O cara veio pra instalar essas peças. O resto tá tudo sem. Os banheiros. Sim. Não, banheirinho aqui embaixo. Aqui também no nosso continua a mesma coisa. Nada, não fizeram nada. Nada, zero. Qual da outra live, gente. É. Então, assim. Esse é o empenho deles pra terminar no dia 21, né? Lembrando que eles me deram essa data do dia 21 há dois meses. Então, eles tiveram dois meses pra mostrar pra gente o quão sérios eles estavam pra terminar a obra que eles vêm enrolando desde novembro. Mas é, mas ficou um mês praticamente parado daquela data. É, não fizeram nada. Então, não sei. Então, não sei. Falta fazer toda essa parte aqui de fora. Botar o paver. Tem que fazer o summer kitchen. Ah, tem que terminar os eletricistas que também não terminam nunca essa casa pra poder chamar a inspeção. Pra poder realmente ligar a luz. Inclusive, aqui a gente tem um problema, né? É. Nessas tomadas aqui. Porque um já jogou pro outro. O eletricista jogou que não pôde colocar a caixa porque o cara não cortou. É. Aí o cara que cortou falou, não, mas eu cortei. Mas aí o eletricista falou que precisava, a caixa não entra. Aí o cara do piso falou, então eu preciso da caixa pra poder cortar. Cadê a caixa? Devia estar aqui no chão. É. Pro cara poder cortar, gente. Porque ele vai vir segunda-feira aqui de volta. Porque ele falou que se cortar demais também, vai ficar um buraco. Aqui, eu acho que aqui já cagou. Não sei, vamos ver. Ah, se cagou é só trocar o piso, né? É, tem que trocar essa lá. Já tem que trocar uma lá no canto, já que eu já marquei já. É porque eles não têm cuidado, né? É, tá vendo aí as coisas? Então, eles jogam tudo em cima do piso que já está instalado. Não tem um cuidado com o piso. E aí é isso, depois que limpar o que tiver cagado, eles vão ter que trocar. É isso aí. E aí eu espero que tenha piso suficiente do mesmo pra trocar e ficar igual. Senão vai ter que trocar o piso todo da casa. Vai saber, né? Não é. Tem um pouco de piso aí na garagem. Mas eu espero que seja o suficiente, depois que estiver limpo, né? Pra poder trocar. Pois é. Lá em cima, o que nós temos? Nada. Não aconteceu nada lá em cima. Não aconteceu nada lá em cima? Colocaram umas tomadas, assim, lá no meu estúdio. O cara do eletricista que veio, mas não terminou. Não, não terminou. Que adianta ele não terminar? Como é que chama a inspeção se ele não termina? É. Que diz que só pode botar o piso lá em cima se tiver o ar-condicionado ligado. Tiver dois meses pra fazer isso e mais cinco pra trás? Não é? Quer dizer, cinco não? Vários, né? Meses. A gente tá contando só. A garagem também, eles varreram, né? Ah, eles varreram. Eles arrumaram a garagem, varreram a garagem. Na verdade, as varreiras aqui também, aqui já tá cagado de novo, né? Tá certo. Você quer mostrar a larela? Não precisa lá de cima, né? Não sei. Você vai querer ver o negócio lá daquela areazinha lá fora? Que área? Do tracks e do piso? Não, acho que não. A gente pode esperar pra ver o que eles vão fazer com isso aí, né? Tá bom. Então vamos esperar, então. Basicamente é isso. O que vocês acharam? É, Fih. Deixa eu ver aqui o que o meu povo tá falando. A gente mostrou o doc pra eles, né? Da última vez, né? Da última vez mostrou. Também continua do mesmo jeito. Continua. Eles vieram aí, bateram uns pregos aí, uns tregos. É. E depois não vieram. Fui que tá esperando chegar o material, né? É. Ai, vai entender esse povo. Onde é que eu vou pra ver os comentários? Ah, cheio. Aqui. Não, ainda o nível, o motor da garagem tá do mesmo jeito. Aquela conversa que a gente teve com o supervisor que foi... Como fala? Promovido. Promovido, né? No dia 2 de fevereiro. Eu falei pra ele. Falei, ó, então, continua desse jeito. Aí ele falou assim, não, eu vou limpar. Aí eu falei assim, então. Ele é porque, já pensou se eu tiver que trocar tudo que tá sujo, que tá com tinta? Eu falei, então, mas aquilo ali é um negócio eletrônico, né? É um negócio que... É, dá pra limpar o que... É. As outras coisas. Aí vai dar ruim daqui a pouco e eu vou ter que chamar pra manutenção e vão falar que tá fora da garantia porque entrou tinta dentro, né? Então não é que nem uma esquadria que você limpa. É um negócio que tem coisas, botãozinho, motorzinho, né? E essas coisas de motor, quando dá ruim e você jogou tinta no negócio... Não, porque os caras ficam procurando qualquer pelo novo pra não arrumar. Eles vão falar que você não cuidou direito do seu motorzinho e aí vai... Não vão querer me dar garantia, né? Aí ele olhou pra mim assim e falou... É. Então, tá lá ainda. Mas o bom é que aquele eu também ainda não paguei, né? Bom, eu paguei tanta coisa que não terminou ainda, né, gente? Porque quem tá me devendo é ele, né? Se você for ver de valor... Ah, sim. Quem tá me devendo em tudo. Trabalho, dinheiro, é ele que tá me devendo. Então tá lá. Não quiser trocar... Não tem problema, né? Vai ficar lá. Não é isso? Quer mais? Ninguém trocou. Que decote. Só vocês pra me fazer rir, gente. Meu Deus do céu, vocês são maravilhosos, viu? Queria agradecer todo mundo que tá aqui. Muito obrigada pelo carinho. Tati hoje tá anestesiada, disse Ivone. Ivone, ontem eu tava falando com o Marcelo, né? Que a única coisa que me faz ainda seguir é que eu devo sair melhor dessa situação em algum sentido, né? Porque a gente tem que lidar com tanta coisa e com tantos sentimentos, né, Marcelo? Verdade. E a gente tem que passar por cima de tanta coisa que a gente nunca... Pelo menos eu e Marcelo... É, nunca passamos. Passamos na nossa vida que pode ser mesmo que eu esteja anestesiada. Mas não é todo dia que eu tô anestesiada, não. Tem dia que eu tô mal demais. Tem dia que eu tô puta demais. Depende. Depende do dia, né? Sim. Mas é isso. Então vamos esperar aí o dia 21. Na verdade amanhã, amanhã dia 10, é um deadline aí que ele tem. Eu vou falar pra vocês. Agora não. Mas amanhã é um deadline que ele tem. Vamos ver como é que essa semana vai acontecer, né? E o outro deadline é dia 21 de abril, que foi eles que me deram mesmo que eles iam entregar essa casa. Não sei qual é a mágica que eles vão fazer. E é isso, gente. É. Não tem muito que... A gente tá fazendo essa live pra mostrar pra vocês o quão sério eles estão, né? Pra entregar essa casa. Porque se eu tivesse devendo um trabalho pra qualquer cliente meu, eu estaria trabalhando dia, noite, fim de semana, feriado. Botando gente, todo mundo junto. Ah, mas não é assim que funciona. Precisa ser. Porque não é assim que funciona há dois anos. Exatamente. Não é de ontem. Há dois anos. Você pode se organizar há muito tempo pra terminar a minha casa. E você não quis. Ponto final. Não tem outra explicação. Você não quis. A gente foi muito paciente durante todo esse processo. Nós ficamos oito meses com esta casa parada. Entendeu? E a partir daí, o cara já tinha que ter dado uma atenção maior pra gente, né? E pergunta se ele deu. Ele agora podia estar recebendo o carinho de vocês. Né? Podia estar recebendo o carinho. Porque eu conheço vocês. Tudo que a gente sente, vocês sentem. Então, a gente podia já ter falado o nome dele há tempos, né? E vocês podiam já estar dando o carinho de vocês, que eu sei que vocês dão. Mas não, ele preferiu de outra maneira. Exatamente. E aí, fazer o quê, né? Agora eu fico imaginando. Quem troca rouba, hein? Com a gente é assim. Pagando. Imagina quem troca rouba. Não. Com a gente é assim. Tem câmera. Já provamos um monte de coisa. Vocês viram na última live que eu tava muito puta, né? De coisa que ele queria cobrar a mais da gente. Imagina quem não tá seguindo a própria obra. Você imagina quem não tem um canal pra poder desabafar e falar das coisas. Mesmo sem não dizer o nome dele, por pura empatia. Exatamente. Porque eu sei, do mesmo jeito que vocês dão carinho, eu conheço o outro lado também. Porque do mesmo jeito que a gente tá muito frustrado, vocês também estão. Porque vocês estão acompanhando. A gente vê isso todo dia, na hora da fofoca. Exato. Vocês estão acompanhando. Então, assim, e esse é o nosso trabalho. A gente se dispôs a mostrar esse processo. E ele já sabia. A primeira reunião que a gente teve foi gravada. Exatamente. Com as pessoas que indicaram ele pra gente. Então, ele já sabia. Não tem nada aqui que ele não sabia. Entendeu? Só eu que não sabia o quão irresponsável e incompetente que ele é. Infelizmente. Porque se eu soubesse, eu tinha dado o meu dinheiro, a minha vida e a minha confiança na mão de quem merece. Era uma coisa que a gente não poderia ter, era problema, né? Ah, pra que ter problema, né, Marcelo? A gente corre de problema, mas infelizmente... É isso. A vida preparou este obstáculo e botou esta pessoa e por algum motivo é. É fazer o quê, né? Sai fora, meu filho. Olha aí, bom do mano. Você viu que ele veio, menino? Você é doido. Veio, menino. Então, é isso, gente. Queria agradecer de novo o carinho de vocês. Vocês não têm noção da diferença que vocês fazem na vida da gente. A gente escuta muito ao contrário, né? Que a gente faz diferença na vida de vocês. Mas é recíproco. Porque às vezes a gente tá muito down e aí a gente entra numa hora da fofoca. É, mano. Que a gente precisa estar com a energia lá em cima. Às vezes a gente não consegue tanto, mas a gente tenta. E aí muda a nossa energia. Por causa de vocês. Não é por causa de nada. Não é por causa de Big Brother, de fofoca. É só por causa de vocês. Exatamente. Então, eu queria agradecer demais. Eu tenho certeza que eu, Marcelo e vocês, a gente vai... A gente vai estar rindo disso um dia. Espero que sim. Espero que seja logo. É. De verdade. Espero que seja logo. É. Pra mim, agora, só o problema é o tempo. É. É o tempo. Vamos ver, né? Só tô por isso. É. Então, vamos ver o que vai acontecer até o dia 21. Essa semana também vai ser... Vai ser uma semana que... A gente vai decidir muita coisa. Essa semana que entra agora. E aí, assim que a gente puder, a gente fala pra vocês. Tá bom? Exatamente. Um beijo. Lembrando, ó, que a gente hoje tem falando de BBB. Hoje tem formação de paredão. Então, a gente assiste junto com os membros do Clubinho da Web TV Brasileira. E depois a gente entra no canal pra poder comentar tudo. Tá bom? É isso. Um beijo. Amo vocês tudo, gente. Obrigada pelo carinho. Valeu. Tchau. Tchau.